A ação do assaltante foi da seguinte forma, os senhores eram três idosos, os três idosos estavam na rua estacionando o veículo, no que ele estava estacionando o veículo, eram três irmãos, dois estavam descendo o veículo e o que estava o motorista descendo. Ele subiu a rua correndo, puxou o pacão e fez o anúncio do roubo. A gente foi até o local, onde ocorreu o fato, pegamos algumas informações, o soldado Ávila, participando da nossa equipe também, conseguiu pegar algumas filmagens e foi repassado para a gente. Nisso a gente foi fazendo algumas diligências, indo atrás do indivíduo, a gente não localizou dentro da cidade, recebemos uma ligação que ele estaria na zona rural, a gente foi até a zona rural, foi constatado que ele estava tentando vender o veículo, o pessoal suspeitou, ele pegou todos os documentos que estavam dentro do carro e entregou para o pessoal para atacar fogo. E aí sem entrar em contato com a gente, a gente deslocou e verificamos que o indivíduo tinha saído para o sentido de ouvir. E aí a gente foi fazer a diligência, como a gente estava deslocando, a gente encontrou o meliante com o carro pegando fogo e olhado a 200 metros do veículo. Aí a gente abordou, colocou o indivíduo e trouxemos aqui para o depósito. Quer dizer que ele tirou os documentos do veículo antes de você enviar, não é? Sim, todos os documentos, do seguro, documento do veículo, tinha dados dos senhores, a gente até está com os documentos aqui na depósito para entrar em contato com a entrega para eles. E esse cidadão parece que está bem dopado, não é? É, parece que ele é usuário de droga, a gente não sabe qual ser cocaína, mas ele é usuário e ele está bem dopado.